Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, e tem o seguinte texto. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Para a nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. No campo do afeto Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar dos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão. Que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo o que o homem semear, isto também seifará. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádio rio de janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto